Fala galera aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu estou deixando aí como prometido O primeiro link da descrição aí, você vai baixar aí no Mediafire O filme completo aí de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, o filme completo contando aí o sétimo arco Os créditos galera, por ter conseguido aí o link desse filme Vai pro Akat Alucard, ele mandou aqui em um dos comentários aí do meu último vídeo Em falar aí meu último vídeo, eu não vou estar mandando salve nesse vídeo Esse vídeo aqui é mais para falar aí do filme, do link que eu estou deixando aí para todos vocês assistirem No próximo vídeo eu continuo aí com salves do meu último vídeo Que tem muita gente que pediu para mandar salve Então no próximo vídeo eu vou continuar aí mandando salve a todos vocês Uma coisa aí galera, eu quero falar aí sobre o filme No caso são duas coisas, ele não está legendado e ele não está em imagem HD Ele está em imagem de cinema, mas eu baixei aqui no meu celular Eu consegui assistir, está perfeito, são quase aí duas horas de filme e 805 MB Para você estar aí baixando no seu celular ou então no seu computador Então galera, compartilha aí com todos os seus amigos Deixa aí seu likezão, sua inscrição galera E ativa o sininho, você aí que não está com o sininho ativado Eu quero agradecer aí a todos vocês, estamos batendo metas e metas Eu recebi aí um comunicado agora do YouTube que os meus vídeos vão ser rentabilizados É isso mesmo, eu recebi a parceria do YouTube Porque eu bati os meus inscritos e bati as 4 mil horas graças a vocês Eu agradeço vocês, muito obrigado E chegamos a marca aí dos 100 vídeos aí no canal E também aí a marca de 300 mil visualização em todos os meus vídeos Eu agradeço a todos vocês, vocês não sabem o que estão fazendo em minha vida E como prometido também, quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal aí no YouTube Que é inscrito no meu canal, eu vou divulgar a todos vocês independente do seu conteúdo Independente de quantos inscritos vocês tenham Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau